Olha só, você é a única que não me dá valor Eita, mato de chorar Porém, se o lelé me vai atolar E o mato é muito feio e muito lolo Se atolar pode me puxar O negócio vai estourar e eu vou cair lá embaixo, vou ter que chorar É, é pra vocês verem, os glebeiros estão lascados pra valer Tá nada na gente, aí Compositor, tô reprovado Mas é isso aí, abençoados Bora pescar Deu um enchidinho, né, Guilherme? Deu um enchidinho, deu? Que Deus venha abençoar todos nós Dito e hoje Deus venha colocar as tuas santas mãos sobre todos vocês Proporcionar um dia abençoado Repleto de bênção Que Deus venha entrar com a providência naquilo que vocês mais precisam E necessita, porque Deus conhece as nossas necessidades Curtam, compartilhem os vídeos Ajudem aí os glebeiros Nessa jornada aí no YouTube Facebook, Instagram Só buscar aí os glebeiros Tem que estar em tudo quanto é rede social Até TikTok Beleza? Bora lá e Deus no comando Gente, tanto de raia, cara Olha o tanto de raia que tem aqui hoje, mano Você tá... Guilherme, segunda raia? É É doido, né? Hoje é o dia das raia? Aí vi uma raia e um piauzão ainda correndo ali Pega a raia, você dá uma corta Vazou, vazou Vazou? Oxê, é doido, traz minhas coisas um pouco Não é possível que não dê mais raia daqui pra ali Gente, é um cardume de raia, cara Ó, correu um aqui Achei que tá escuro, Guilherme, aqui, ó Não é outra raia Caramba, mano, você é doido, né? Vamos andar um pouco Deve ter com medo de andar dentro do rio hoje, ó Hoje ainda... Hoje as raia tá tudo braba Perigo hoje é... É real, cara Ó lá, correu um peixe, você viu? Eu vim, suja a água Nadando Vazou Não é possível que aí tem mais raia aqui pra baixo Aí, pessoal Aqui é a arvinha do... Do mandir banana Ó lá Ó, deixa ele aí, grande Pra pessoal ver Olha o tamanho do lapo, cara Lá Bonito, hein, grão Pega na linha pra eles verem o tamanho do bichão Na linha, rapaz Aí, ó Quer ver o peixe ou não? Isso é uma carne boa da pomba Se cara pra comer Né? Primeiro do dia Um ano de guilo Uns três quilos Uns? Três E o tamanho do oi? Três Vou pegar mais, gente Isso daí dá pra usar de isca Se precisar, né? Pra pegar umas traíras Aí, daí, ó Debaixo do pé de engal Ó E eu tô aqui debaixo Vendo se eu pego com o piau Não vendo, não é ver Aqui eu peguei um Peguei um monte de piranha Mas eu não quero pegar piranha hoje não Eu quero pegar piau Se tacar lá longe, lá, ó É mãe de banana E se tacar aqui com carne É piau Ó Puxa o discano Agora eu não sei o que que é Puxa, vai Não sei o peixe que puxa aqui tanto Ó, pra uma isca O homem tá pescador, hein? Um já tá usando de isca aqui, ó Ó Ó o outro É, Léo, velho O tamanho, cara Só pega chapa, o cara, ó O rei dos bananão Ó Dois bananão já Não tá aqui Que eu cortei pra isca Ó O outro lá Aí é pescador, meu filho Aí tem coragem Aí é pescador de peixe Salva a pesca de novo aí, Léo Porque hoje, hein? O peixe não tá indo na minha linha, não Pegar mais aí Bora Isso aí Aí, pessoal Que buraquinha Que deve ter labó Jejum Eu tô com um anzol pequeno Mas olha o tamanho da isca Quem sabe pega alguma coisa Ó Ó Me descanta Catou Tem um peixe aqui Catar ele já já Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é É Eu viajava o que é desse peixe Tuação do homem Você tá gravando, veite, me ajudá Sou seco Se que se arrombie aí Ai, ai, ai Xernobil pegou um peixe grande Xernobil tá pescador pra caramba Eu acho que é piau Piau? Vai não, Xernobil, fica aqui Tá pego ainda? Não sei Perdeu o peixe, Xernobil Era que não ia de Xernobil Tá pego? Eita banana grande da pomba, Xernobil Rapaz, vai fazer um molho hoje, Xernobil Olha o tamanho desse banana, cara É doido, hein? Xernobil reta Olha só, velho Tá a banana grande da pomba, Xernobil Você é grandinho Pegar mais, né? Gente, acabei de perder uma traída aqui Achei que era em rosto, não era, Guilherme? Foi Olha Eita pomba Leu pro meio do mato Leu pro meio do mato Caraca, velho Você viu que ela carregou? Uhum Rapaz Dá da mãe Peraí pessoal, buraquinho da vovó Vamos ver se pega um, eu perdi uma grandona ali, rapaz Tá aí? Vou aí, então Vou arrumar essa vara já, já Aqui tem umas traíra bruta, hein? Nesse guapé, hein? Olha aí Só esperando a bruta grudar aqui Sobe e desce Bate na água Daqui a pouco nós tiramos uma pra vocês aqui Gente, também pegou lá Ele ia perder um bem grandão agora Oxe, que trem que tá aqui sozinho É? Rapaz, que ele ia ver aquele outro peixe que você perdeu Tá saurando a pescaria Garantindo o freio, tá? Que bom, hein? Olha o tamanho bruto, ó Tá saindo bem da minhoca, né? Tá Tá bonitão, hein? Eu acho que eu ia nem jogar aqui, mas eu falei Vou jogar pra ver o que que sai Quarto peixe, sei lá Três mãos de banana grande e uma de guassu bonito também Aqui é o lugar bom pra tacar de novo Aqui vem outro Aí ó, quarto Eu nada Eu só perdi uma traíra até agora Tô dentro dos guapés, gente, pescando Não tô pegando nada Olha o lugar que eu tô Dá uma olhada Vou pegar a traíra É o lugar delas Ela não tá querendo O homem tá pescador mesmo, hein? Ó Olha o tamanho, cara Rapaz, hoje você tá tacado, hein, bichão Vai garantir o molho Depois vai fazer o vídeo no teu canal Olha lá Banana Pega mais Olha, brincando de areia Olha que rebojão, gente Tá olhada Ó Ligado topa aqui Se vai pegar, não sei Mas aqui é um lugar bonito, é Vou tentar Tem um peixe aqui, ó Ele tá puxando Ele tá meio quieto Opa, tá aqui Carrasta, vai Isso Ah, vai feio da cola Você é certeza que é piranha Ou é piauzinho Vou pegar A conta tá pra pegar Ai, gente, finalizando Mais um vídeo pra vocês aqui, ó É Tão muita piranha aqui nesse lugar Que não está aqui nesse igual a pior Muita mesmo Eu torei umas linhas aqui Com essa vara aqui Umas três vezes, ó Piranha, cata e pru Na linha Lá morde Lá morde Lá morde lá, ó Limpando os peixes dele Mas é isso aí Até o próximo vídeo aí Deus no comando Tchau, tchau